O que é, doutor Mosqueta, a medicina do estilo de vida, as suas preocupações, o que é que estuda, delimita para mim, se for possível, e qual é a sua importância no mundo de hoje? Então, André, a verdade é a humanidade, o homem, já sabe há milênios a respeito, não dos detalhes do cientificismo, das causas, das doenças, dos estados patológicos, mas dos grandes motivos de bem-estar na vida do ser humano. Isso é muito antigo. A escola hipocrática apregou isso, e se você voltar, inclusive, às filosofias orientais, o budismo, por exemplo, você vai encontrar aspectos em que a base é lente sana e corpussão. Quando falou escola hipocrática, nós perdemos três seguidores aqui. Explica o que é escola hipocrática. Então, Hipócrates era um grande médico e um professor de medicina, e ele tinha inúmeros alunos, ele era um professor disputado, e essa escola de medicina gerou uma série de conhecimentos, frases, e um deles é de que o alimento seja o seu remédio. Fantástico. Já vamos falar disso em seguida. Como? Vamos falar disso em seguida. Mas e como é que voltou essa busca da medicina do estilo de vida? Foi baseado nesses alunos, foi nessa análise epidemiológica, ou seja, das populações, do que é que está acontecendo? Qual foi a sacada? Por que esse movimento voltou e é tão importante para nós no dia de hoje? Então, André, vê se você concorda comigo. Nas últimas décadas, a medicina se inclinou para uma visão centrada na doença. Verdade. Com certeza, não todos os médicos, não todos os movimentos médicos, as especialidades. Mas houve uma inclinação em termos de mecanicismo, de se precificar, quantificar, qualificar as coisas, do ponto de vista material, material computável. Isso gerou uma série de nomes novos para doenças, milhares de tratamentos novos, medicamentosos, cirúrgicos, robóticos, imunológicos. E o saldo de tudo isso, não precisa ser médico nem especialista para saber, é uma sociedade que está com aumento das doenças crônicas degenerativas. Então, hoje, o que mais mata no mundo não é mais doença infecciosa, é doença cardiovascular com AVC, seja esquênico ou hemorrágico, infarto, problemas cardíacos e câncer. Então, tem alguma coisa errada. A nossa sociedade, nas últimas décadas, apesar do seu avanço intelectual, de informação, de qualidade, de vida e conforto, junto com isso, teve um aumento do índice de sofrimento humano. Na vida urbana, na vida sofisticada. Sofrimento humano. Isso que é uma coisa que nós médicos nem sempre tratamos. cabe, às vezes, ao psiquiatra, aqui está o doutor Ricardo Maior nos assistindo, entrou agora, entrou agora. Ele perdeu tudo isso aí, mas agora, depois, ele olha. Ele pode olhar lá no IGTV ou no canal da artrose, se ele estiver inscrito, ele pode olhar tudo o que a gente acabou de falar. E a questão de tratar o sofrimento ou evitá-lo, né? Evitá-lo, né, mosqueta? Tchau. 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 E aí